A permacultura foi criada na década de 70. É uma ciência socioambiental que ajuda a planejar e criar ambientes humanos sustentáveis e produtivos equilibrados com a natureza. É uma ciência de planejamento de ambientes, para que a convivência das pessoas na terra, que é no solo, onde a gente vive, ela seja mais sustentável. Então é uma ciência que é baseada em várias ciências. A gente pega informações da geologia, da biologia, da agronomia, da sociologia, da antropologia, para a gente realizar um planejamento consciente e redesenhar paisagens degradadas, ambientes onde a gente quer viver com permanência. Então permacultura tem a ver com cultura de permanência. É uma ciência de planejamento para uma cultura de permanência na terra. Isso pode acontecer na terra física mesmo, em ambientes rurais, também em ambientes urbanos, em cidades, em escolas. Então essa também é uma ciência de planejamento que pode ser aplicada em qualquer ambiente. Uma escola, uma universidade, que tem princípios éticos e princípios de planejamento, de execução, da organização do espaço, disposição de elementos, de relação entre pessoas, entre processos ecológicos, entre grupos. Na Bahia existe um Instituto de Permacultura. É uma organização não governamental que foi fundada em 1992. Um grupo capitaneado por uma mulher chamada Masha Hanze, que hoje atua em Tucano. Ela tem um centro de pesquisa e de atuação no semiárido com a permacultura. Ela cria, eles criam esse Instituto em 1992. E a partir daí, a primeira função, vamos dizer assim, dessa primeira geração, foi espalhar a semente da permacultura no estado da Bahia. Eu faço parte da segunda geração. A segunda geração foi que constituiu para o Instituto uma metodologia de incidência política e execução de política pública. Então, nós executamos o Policultura no semiárido, que recebeu o primeiro prêmio de baiano de meio ambiente. E trabalhou com 1.200 famílias na região de Irecê, Cafarnaum, Buranas. A gente trabalhou com segurança alimentar. E combate, ainda usávamos a palavra combate, a desertificação. Com o tempo passou a ser convivência com o semiárido. O Instituto, ele caminha na Bahia como uma instituição de incidência política, uma instituição que constrói tecido de direito, o direito dos povos, o direito ao terra e ao território, o direito à segurança alimentar, o direito a uma economia solidária e o direito a um processo de produção agroecológico. Atuamos no estado da Bahia para que todos tenham bem viver, qualidade de vida, segurança alimentar e preservação da sua cultura. A permacultura é tema de um curso realizado pela UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, que vai até o dia 24 desse mês. É a primeira vez que o curso está sendo desenvolvido no estado. É uma ação que é da rede NEPERMA Brasil, da qual tanto a Universidade Federal do Oeste da Bahia, quanto a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, elas fazem parte. Então, nós temos aqui outras universidades representadas que vieram dar o apoio para que a gente pudesse executar esse curso aqui na UFOB. E aí nós temos a presença dos idealizadores da rede, que são da Universidade Federal de Santa Catarina, e também alguns colegas da Universidade Federal Fluminense e da Fiocruz. E a ideia é trazer a formação em permacultura aqui para o oeste da Bahia, para que a partir disso a gente possa desenvolver ações ligadas à sustentabilidade, para que a gente possa formar mais pessoas e trabalhar nessa perspectiva das resiliências climáticas, para que a gente possa se manter no território, dada tudo que a gente tem observado em relação às mudanças da natureza. É uma formação que ela tem no mínimo 72 horas, então é essa formação mínima que nós estamos fomentando aqui, possibilitando o que aconteça, que são nove dias de curso, oito horas por dia. E durante esse curso a gente ensina as várias áreas de conhecimento que estão envolvidas com a ocupação humana no ambiente. Então a gente fala de águas, fala de energias, fala de bioconstrução, fala de cultivo, ecologia cultivada, do cultivo de alimentos que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Mais de 30 pessoas estão participando do curso. Tatsu Shubo foi um dos palestrantes. Ele destacou algumas formas práticas de desenvolver a permacultura em casa mesmo. Por exemplo, a gente pode pegar e tratar o nosso resíduo orgânico, que são os restos de alimentos não cozidos, e fazer uma composteira. A gente pode reduzir o custo energético da nossa vistada na cidade. Por exemplo, aqui é um lugar bem quente, não tem porque a gente usar água de chuveiro elétrico. A gente pode usar, por exemplo, um aquecedor solar na nossa própria casa aqui na cidade. A gente pode coletar água de chuva. A gente pode fazer uma série de coisas dentro da cidade também, que são técnicas permaculturais, são lógicas e raciocínios permaculturais, mas que são adaptados para a cidade. Inclusive a gente tem uma parte do curso que é a permacultura urbana. Então a gente divide o nosso conhecimento no sentido de, e aí, eu não moro no campo, eu moro na cidade, o que eu faço? Você não precisa ficar sem fazer nada. A Rosemary é agricultora familiar na região de Vitória da Conquista. Ela está participando do curso e já pensa em como vai desenvolver essa metodologia na comunidade onde mora. Isso aqui é um aprimoramento dos conhecimentos, uma troca de experiência científica, junto com os saberes ancestrais também. E o conhecimento mais aprofundado foi através da Universidade Estadual de Itapetinga, em que faz um trabalho de extensão junto com a gente na comunidade. E a partir daí surgiu a oportunidade de estar fazendo esse curso, com os professores que já fazem esse trabalho, dentro da agroecologia, com os agricultores familiares. E o conhecimento que eu estou buscando aqui, eu vou replicar na minha comunidade, vou tentar levar por onde eu passar.